Galera, olha aqui, tipo, eu empinei, daí, tipo, eu empinei com a moto, caiu um tombo, só que ela ficou aí parada, tipo, parada assim. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó, ela tá parada, né? Ó, vou mostrar. Ó, não tem nada ali, ó. Ó, não tem nada aqui, né? Não tem nada aqui, vocês viram, né? Olha, galera, como que não tem nada? Não tem nada segurando, ó. Eu bati minha cabeça e caiu a moto. Que burro que eu sou. Caramba mesmo. Fala aí. Galera. Então, esse foi o vídeo, né? Eu tava treinando empinar pra fazer outro vídeo. Dei acontecer essa daí, dei acontecer outra tragédia, que eu bati minha cabeça naquela... Naquele guidão lá naquela moto ali. Daí ela caiu. Agora é dar pra gente, pai. Então, galera. Então, tchau. Então, deixe seu like aí. Se inscreve no canal. Te desafio isso. E... Falou. Tchau.